Quais são as ordens? Estão prontos? Sim! Construir! Sim! Quais são as ordens? Olá! Construir! Quais são as ordens? Olá! Estão prontos? Construir! Estão prontos? Construir! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim.